Chegamos a isso aí, estamos de volta, bem-vindo, bem-vinda, mais uma aula de matemática para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas de sexto ano, tá bom? Eu sou o professor Iago Ramos, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, eu tenho pele branca, cabelos pretos, nesse momento aqui da aula visto uma camisa azul claro e por cima um jaleco branco e aqui atrás de mim, como já é de hábito, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura de Feira e também da própria Secretaria de Educação aqui do nosso município, tá bom? Beleza? Bom, então, o que é que nós temos para aprender nessa aula? A gente vai dar continuidade a algo que a gente já começou, a gente vai continuar estudando um temazinho que a gente já começou a estudar, certo? Tranquilo? E, claro, né, esse bate-papo aqui dessa aula vai ser sobre esse tema que é sobre sequência numérica. Pois é, essa vai ser a nossa conversa nessa aula aqui agora, tá? E aí, a gente já sabe o que é uma sequência numérica, não é verdade? A gente viu, a gente teve a oportunidade de ver isso na aula anterior a essa daqui, tá? E, claro, só para lembrar, uma sequência numérica não passa, né? Não é nada mais do que uma sequência de números. Falou de sequência numérica, estamos falando de sequência de números, tá? Claro que não existe só sequência numérica. Existem vários tipos de sequência, como, por exemplo, a sequência dos dias da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá bom? Mas aqui, na matemática, a gente dá atenção especial, claro, à sequência de números, tá bom? Bom, então, para a gente relembrar, né? Para a gente praticar, na verdade, um pouquinho sobre essas coisas, tá bom? Sobre esse papo de sequência de números, a gente vai fazer aqui alguns exercíciozinhos, tá bom? Para colocar em prática. Então, vamos lá. Como é que vai funcionar? Você vai tentar escrever, tá? Então, você vai precisar de uma folha de papel, quem sabe o caderno que você já usa para estudar matemática, caneta, lápis e borracha, para que você tente escrever. Mas tentar escrever o quê, professor? Bom, tentar escrever isso aqui, olha só. A sequência dos cinco primeiros números naturais, tá? Então, você vai escrever essa sequência, tá bom? Mas é claro que eu vou te dar um tempinho, e esse tempinho é rápido, certo? Vai ser um tempo de 30 segundos, vai lá. Bom, então vamos conferir qual é essa sequência, só lembrando o que são números naturais. Números naturais são aqueles que a gente usa, né? A gente costuma usar para contar, tá bom? Então, essa sequência dos cinco primeiros números naturais, ela vai ser escrita dessa forma aqui. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Só lembrando, eu não considerei aqui o zero, tá bom? Se a gente fosse considerar o zero, então os cinco primeiros números naturais seria o zero, o um, o dois, o três e o quatro, tá? Aqui eu pensei em não colocar o zero, tá bom? Tranquilo? Mas está aí esses cinco primeiros números, tá? Bom, vamos para mais uma sequência, vamos lá. Então, tenta escrever aí agora, sequência dos números pares, tá bom? E mais uma vez, você vai ter um tempinho aí de 30 segundos para fazer isso, certo? Vamos lá? Está com você. Prontinho, é isso aí, tá? E o que são números pares, né? Números pares são todos aqueles números que, quando a gente divide por dois, o resto da divisão é zero, tá? Então, como é que a gente escreve essa sequência de números pares? Fica escrito dessa forma, tá? Olha só. Dois, quatro, seis, oito, dez. E depois do dez, né, existem infinitos números pares. Por isso que depois do dez ali, a gente colocou aquelas reticências para dizer que continua. Um outro detalhe, tá bom? Eu também não coloquei aqui o número zero, tá? Mas há livros de matemática, há estudiosos da matemática, né? Que consideram o número zero como par e outros não. Aqui eu só não coloquei, tá bom? Tranquilo? Beleza. Vamos para mais uma sequência. E essa daqui é muito interessante. Olha só. Essa eu quero que você escreva a sequência dos cinco primeiros números primos. Mas o que são números primos? Bom, se você tiver a oportunidade de fazer uma pesquisa rápida agora, vai ser interessante, tá bom? Mas eu vou deixar um tempo para que você escreva. Esse tempo vai ser maior, tá bom? Caso você consiga encontrar essa informação. Fica tranquilo, fica tranquila. Porque se você não conseguir encontrar, é claro que eu vou dizer aqui para você o que são esses números primos, tá bom? Então vamos lá. Próxima tela. Agora vai ser um minutinho para você tentar escrever. Próxima tela. Isso aí. Então vamos lá. Bom, então deixa eu dizer para você o que são números primos, tá bom? Números primos é um conjunto de infinitos números que pertencem a uma mesma família. Olha só que coisa interessante. Por isso, né, que a gente chama de números primos. Esses números têm aí um grau de parentesco, né? E qual é esse parentesco dos números? Qual é essa característica que todos esses números têm? É que esses números só conseguem fazer uma divisão exata com ele mesmo e com o número 1. Por exemplo, o número 2. O número 2, a gente só consegue fazer uma divisão exata por ele mesmo, pelo próprio 2 e pelo número 1. Então todos os outros números, além do 2, que tiverem essa característica, são chamados de números primos, tá bom? E são infinitos deles, tá? Então a gente escreve a sequência dessa maneira aqui. Olha só. 2 é um número primo e é o primeiro, tá bom? E é o único número primo par. Depois do 2, tem o 3, porque o 3 só consegue fazer uma divisão exata com o próprio 3 e com o número 1. O número 5, o número 7 e o número 11. Ali eu só pedi os 5 primeiros, tá? Mas como eu havia dito, existe uma infinidade de números primos. Certo? Bom, então tá aí alguns exercícios que a gente acabou de fazer para relembrar essa coisa de sequência numérica. Tá bom? A gente já começou a estudar em outra aula. Beleza. Mas vamos fazer aquela pausazinha na aula, acomodar as informações que a gente recebeu, tá? E se perguntar o quanto foi que eu entendi da aula até esse momento. E aí, como já é de costume, a gente usa aqui a nossa escalazinha que vai de 1 a 4, tá? O número 1, caso você ache que você entendeu pouco. O número 2, caso você ache que você entendeu metade. O número 3, caso você ache que entendeu a maioria. Ou o número 4, caso você ache que entendeu bastante, tá bom? Mas a gente não faz assim, a gente não sai dizendo isso, sabe? Aleatoriamente. A gente para e pensa um pouquinho para refletir e ter uma resposta sincera, tá bom? Então 30 segundos para você pensar. Bom, então aí, vamos lá. Então é isso aí. Pensou direitinho? Deu para entender bastante coisa? Ou foi pouca coisa? Ou ficou ali no meio termo? Mas vamos lá. Tudo bem, caso você tenha achado que foi pouco ou metade. Porque, né? A partir de agora, a gente vai relembrar coisas que a gente teve a oportunidade de ver. E a gente sempre vai estar falando de sequências numéricas aqui, tá bom? Então, por exemplo, você lembra dessa sequência de números triangulares? A gente estudou, né? Essa sequência de números triangulares. São ali bolinhas e a gente vai montando triângulos, né? Uma ideia de triângulo com essas bolinhas. E cada triângulozinho recebe uma quantidade de bolinhas. E essa quantidade vai escrevendo para nós os números da sequência dos números triangulares. Então, a gente colocou ali, ó, cinco figuras, né? E aí, uma bolinha, depois três bolinhas que formam um triângulo. E aí, o próximo triângulo com seis, o próximo com dez, o próximo com quinze. E a partir daí, né? Dá para fazer outros, tá bom? Bom, então, o que a gente vai fazer? Existe uma outra sequência parecida com essa sequência de números triangulares que a gente já viu. Parecida, tá bom? Por que eu falo que é parecida? Porque a ideia é fazer figuras também usando uma certa quantidade de bolinhas. Mas as figuras agora não vão ser triângulos, tá bom? Vai ser outra figura, mas uma figura bastante conhecida, certo? Então, a gente vai fazer aqui, né? Esse trabalho de investigação, tá? Com essa nova sequência que a gente vai ver. Olha só. Como eu já disse, a gente vai usar aqui ilustrações. E essas ilustrações vão criar uma sequência, que também é uma sequência curiosa, assim como a dos números triangulares. Então, vem aqui comigo, olha só. Olha aqui agora para a tela e observa, né? Essas ilustrações. Então, tem ali uma bolinha. Embaixo dessa bolinha tem o número 1, para dizer que é uma bolinha. A próxima figura tem 4 bolinhas, tá? E aí a gente percebe que dá uma ideia de formar um quadrado, certo? Depois, a próxima figura também, uma ideia ali de fazer um quadrado. E esse quadrado é feito com 9 bolinhas. Então, observa direitinho essa sequência aqui. Olha só. Olhou? Observou? Eu vou te dar mais 30 segundos para você tentar entender, quem sabe, o que está acontecendo nessa sequência. Prontinho. Bom, e aí? O que é que a gente vai fazer com isso, tá bom? A gente vai agora pensar o seguinte. O que é que a gente conseguiu perceber com aquelas ilustrações, aquelas quantidades de bolinhas, o que é que tem a ver com sequência numérica, tá? O que é que a gente percebeu? Primeiro, o que a gente percebeu? Que aquelas bolinhas, né? Constrói ali desenhos, ilustrações que têm formas quadradas. Isso a partir da segunda figura, tá? Porque a primeira figura é uma única bolinha. E aí, a partir da segunda, a gente vê que com uma certa quantidade de bolinhas, a gente consegue formar, né? Fazer ilustrações que têm formas quadradas, tá? Bom, então, essa nova sequência que a gente vai fazer aqui é a sequência dos números quadrangulares, tá? Porque aquelas bolinhas conseguem construir formas quadradas. E esses números quadrangulares, que é a quantidade de bolinhas que vai em cada figura, vai formar uma nova sequência. E essa sequência tem curiosidades também, assim como a sequência dos números triangulares. Tá bom? Então, olha só. A gente vai agora para um momento prático, né? Um momento mais prático da aula. E aí, o interessante é que você tem o seu caderno, o lápis, a borracha, né? Quem sabe caneta, se você preferir usar caneta. Vem comigo, que é para a gente fazer isso rascunhando e escrevendo, tá bom? Então, olha só. Eu queria que você tentasse, agora eu quero, na verdade, que você tente desenhar a próxima figura, tá? A primeira figura é uma bolinha. A segunda figura, quatro bolinhas que desenham um quadrado. Terceira figura, nove bolinhas que desenham um quadrado. Aí, eu gostaria que você tentasse desenhar a próxima figura. Certo? Claro. Vou te dar um minutinho para isso. E aí, eu gostaria. Bom, e aí? Você conseguiu fazer essa nova figura? Claro que a gente vai ver aqui agora qual é o resultado dessa próxima figura. E olha só que coisa interessante, depois da figura que tem nove bolinhas formando o quadrado, a próxima vai ser uma figura que tem dezesseis bolinhas e essas dezesseis bolinhas vai formar aí uma ilustração com uma forma quadrada. Tá? Beleza? Você conseguiu esse mesmo resultado aqui? Bom, a gente vai agora, com isso que a gente fez até aqui, tentar responder uma perguntinha, certo? E a perguntinha é, com a quantidade de bolinhas que a gente faz cada figura, a gente escreve em uma sequência, tá? Então eu escrevi ali os números que a gente achou para cada figura escrevendo em uma sequência, tá? Um, quatro, nove, dezesseis e isso vai continuar. E aí eu pergunto, quais são os próximos dois números dessa sequência? Quem vai vir depois do dezesseis e quem vai vir depois do número que vem depois do dezesseis? E aí? Tá bom? Claro, eu vou deixar você com esse tempo de um minuto também para pensar. Obrigada. Bom, conseguiu escrever os próximos dois números? Números, quais serão? Olha só, depois do 16 vai vir o 25, depois do 25 vai vir o 36 e depois do 36 podem vir e virão outros números, tá? Então os próximos dois números, depois do 16, é o 25 e o 36. Mas eu tenho certeza que você deve estar se perguntando por que foi o 25, por que foi o 36, né? E aí a gente vai ver isso aqui dentro dessa curiosidade que a gente consegue ver nessa sequência, tá? Olha só como é interessante. Com essa sequência que a gente escreveu, a gente consegue encontrar algumas regularidades, tá? O que são regularidades? É uma mesma coisa que acontece sempre de um número para o outro, tá? Então a gente vai ver isso, vem aqui comigo, porque a gente vai rascunhar e ver como é que funciona, tá? Então olha só. Por exemplo, do número 1 para o número 4, o que é que acontece? Bom, se a gente fizer 1 mais 3, vai dar 4, correto? Beleza. E do 4 para o 9? Veja que eu grifei o 3 ali, daqui a pouco a gente vai ver isso, tá? E do 4 para o 9, o que é que acontece? Bom, se a gente pegar o 4 e somar com o 5, dá 9. Vamos dar uma grifadinha nesse 5 aqui também. E do 9 para o 16, o que é que acontece? Bom, se a gente fizer, sei lá, 9 mais 7, vai dar 16. E olha só que coisa interessante. Eu grifei ali o 3, o 5 e o 7. Que tipo de número é os números 3, 5 e 7? Que tipo de número são esses aí? O 3, o 5 e o 7. Veja que eu peguei o número 1, somei com 3, achei 4, o 4 somei com 5, achei 9, o 9 somei com 7, achei 16. Esses números 3, 5, 7, são números ímpares. Então, sempre que eu quiser achar um termo, né? Sempre que eu quiser achar o próximo número dessa sequência, eu pego o número de antes e somo um número ímpar. Então, 1 mais 3, 4 mais 5, 9 mais 7, tá? Para eu achar o próximo, eu pego o 16 e somo com o próximo número ímpar depois do 7. Então, 16 mais 9, tá? 16 mais 9, 25. Lembra que a gente achou o 25? Do 25 para o próximo, 25 mais o próximo número primo depois do 9, que é o 11. Número primo não, o número ímpar, tá? 25 mais 11, 36, tá bom? E outro detalhe aqui, ó. O número 1, que é a de uma bolinha. A gente pode escrever como uma potenciação. 1 vezes 1, fica 1 elevado a 2. O número 4, 2 vezes 2, que é 2 elevado a 2. E aí, talvez você já esteja começando a entender, ah, professor. Então, o próximo número da sequência é 3 vezes 3, que é 3 elevado a 2 e dá 9. Exatamente. O 16, 4 vezes 4, que é 4 elevado a 2, tá bom? O próximo depois desse, 5 vezes 5, que é 5 elevado a 2, dá 25. Olha o que a gente achou, 25. E por aí vai. Então, aqui, duas maneiras de a gente encontrar, de a gente encontrar os próximos números dessa sequência, tá? Então, essa última forma, você sempre pega um número natural, certo? Claro que esse número natural a partir de 1, eleva ele a 2, né? Que é a mesma coisa que fazer ele vezes ele mesmo. E aí você vai achando cada número da sequência, tá bom? Olha só, essa daí é a sequência dos números quadrangulares. Show de bola, né? Bacana, curioso, né? Bastante curioso. Bom, então vamos aqui avançando. É sempre importante a gente parar e pensar no que a gente aprendeu. É o que eu chamo de hora da avaliação, tá bom? E eu sempre deixo uma sugestão de algo para que você faça. E isso que você está fazendo é avaliando como você aprendeu. Então, por exemplo, grava um áudio comentando sobre o que você aprendeu nessa aula. Quando você fizer isso, você vai ter lembranças do que você viu nessa aula. Essas lembranças vão te dizendo onde você entendeu mais, onde entendeu menos, onde teve mais dúvida, onde teve menos dúvida, tá bom? Onde precisou prestar mais atenção, onde precisou prestar menos atenção. E tudo isso aí, você está pensando no que você aprendeu e como você aprendeu. Isso é uma avaliação, uma autoavaliação. Você fazendo uma avaliação de você mesmo, certo? Bom, espero que você tenha curtido aqui a nossa aula, tá bom? Nós aqui curtimos bastante, muito bacana, mas a gente vai ficar por aqui, certo? Então, desde já até a próxima, nosso recado de sempre. Matemática nunca foi problema, tá bom? Matemática sempre foi solução. É isso aí, valeu, bye bye.